A nova camisa do Cruzeiro de 2023 na faixa e com o cupom do CDD é na Olivetti Sports. Clica no link que eu vou deixar para vocês no comentário fixado e utilize o cupom CDD10. A camisa já é barata e vai ficar 10% mais barata depois de você aplicar o cupom do CDD. Bora garantir a camisa do Cruzeirão para sair com estilo no fim de semana com os amigos. Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like no vídeo e se inscreve aqui no CDD para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Para conversar comigo, eu achei muito legal. Eu acho assim, cara, quando você fala a verdade, as pessoas te entendem um pouco mais, sabe? Eu cheguei no Cruzeiro, a primeira pergunta, e aí está realizando um sonho de jogar no Cruzeiro? Eu falei, não, meu sonho era jogar no Barcelona, mas só dá para jogar no Cruzeiro, eu vou para o Cruzeiro. Eu sei que eu fui mal, assim, a torcida do Cruzeiro nem gosta de mim. Mas quando eu cheguei no Corinthians, os caras perguntaram, e aí? Falei, cara, eu sou profissional, vou honrar a camisa do Corinthians, mas eu sou colmeiras, tipo... Quando eu cheguei no Flamengo, eu sou Vasco, sabe? Eu sei que é duro, mas eu acho que cabia, antigamente, porque não tinha o julgamento das outras pessoas, sabe? Era só aquelas pessoas ali que entendiam ou não, podiam entender ou não. Mas a minha mágoa com o pessoal do... Olha só, com os dirigentes especificamente, não com a instituição, tenho nada contra o Flamengo. Embora depois eu fui fazer sucesso no Vasco, três gols era toda semana que eu fazia contra eles. Rebolava. Isso, mas não tenho nada contra a instituição. Tenho contra as pessoas que vieram aqui, me levaram de voo fretado, fizeram helicóptero na cidade, me deram a chave da cidade. Cara, e cinco meses depois, seis meses depois, me deram o pé na boca. Em algum momento na tua cabeça tu jogou mal contra os times que tu tem um carinho? Ou isso é verdade no futebol? Existem essas paradas mesmo? Não. Eu acho que só na cabeça dele mesmo. E já aconteceu comigo, muito parecido. E aí, maldade de jornalista ou infantilidade da minha parte. Eu jogava no Cruzeiro e aí o cara me perguntou, ah, ia jogar Vasco Cruzeiro, você já fez gol no Vasco? Eu falei, não, nunca fiz gol no Vasco. E se tiver? Ah, cara, faço, normal. Aí teve o pênalti, eu perdi. E o Cruzeiro me dispensou. O torcedor do Cruzeiro até nem gosta de mim por causa disso. Só que eu tive depois disso uma passagem pelo Vasco bem traumática. De novo, aquela história de falar bem do Eurico, falar mal do Eurico, bem traumática. E aí, cara, quando eu fui pro Figueirense, quando eu fiz o primeiro gol contra o Vasco, foi pelo Figueirense. Certo. E com a mágoa do dirigente, eu quis fazer de qualquer jeito, eu acabei fazendo três num jogo só. Então, assim, eu acho que não tem nenhuma coisa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu nem tive, porque é inerente a nossa vontade. Hoje eu vou fazer três gols. Não existe. Não existe. Um esporte que tem, do outro lado, atletas tão preparados quanto você. E ao contrário também. Ah, não vou fazer o gol porque a jogada, ela se desenvolve e aparece. Sim. Sabe? Então, assim, acho que ele foi, acho que ele foi na parte intuitiva. Não quero, não quero que o Inter caia, não quero que o Inter caia, porque a gente tem carinho por quem nos projetou, por quem nos deu oportunidade. Isso, isso é natural. Quem não tem isso, quem não tem gratidão, eu falei isso pra ele, entendeu? Não merece nem estar aqui entre a gente. A gratidão é uma das coisas mais importantes da vida. Mas acho que a sua profissão sempre, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. E as instituições, e o clube, e o torcedor tem que entender que aquilo ali faz parte. É igual, pô, como é que você pode ser churrasqueiro se tu não come carne? Não existe. Concordo? Claro. Como é que você vai servir alguma coisa pra alguém se você não comeu? Então, cara, se ele joga no Cruzeiro e vai ter o jogo contra o Inter, ele pode até não querer. É, eu falei isso pra ele. Cara, eu acho que assim, tu entrou tanto na tua mente que tu não gostaria, que tu achou que tu jogou mal. E tu jogou muito bem. E aí depois os números comprovaram que embora ele tenha reverbalizado isso, isso não aconteceu. É, às vezes a gente... Mas quando tu errou os pênaltes contra o Vasco, te acusaram disso? Não, na verdade foi... Do Cruzeiro? Não, o Cruzeiro me mandou embora por causa disso, alegando que eu errei de propósito. Mas vale o contexto, vale o contexto de novo. Por favor. Vale o contexto de novo, porque de novo volta aquela história. Como é que você se virou comentarista se você saia na porrada com a imprensa? Com a imprensa. De novo. Porque o jornalista é um bicho muito esperto. O Cruzeiro mandou o... Como é que era o nome do técnico? Tá me fugindo o nome. Até lá do sul. Sumiu até um louro. Chegou a trilha do Lourinho. Lourissante? Não. Isso é um pilantra. Que o diabo tenha. É, se já faleceu. Ivo Vortman. Ivo Vortman. O Cruzeiro dispensou o Ivo Vortman. A gente parava o carro assim lá no Cruzeiro. E eu tô passando assim pro... Pra ir pro vestiário o jornalista. E aí? Luxemburgo ou Marco Aurélio? Eu tinha trabalhado com o Vanderlei no Palmeiras, no Flamengo, na seleção. Falei, pô, Vanderlei. E fui. No treino da tarde, apresento o Marco Aurélio. O jornalista foi nele e falou, ó, o Dimundo queria que viesse o Vanderlei. Não queria que viesse você, não. Primeiro treino... Juro por Deus. Na semana do jogo contra o Vasco. No primeiro treino do Cruzeiro, coletivo, pra ele ver, pra conhecer o time, eu fiquei no terceiro time. Terceiro time, fazendo finalização, atrás do gol. Aí quando acabou o treino, ele falou, cara, não, só pra eu fazer uns testes aqui, não sei o quê, mas tu vai pro banco, vai comigo, vai pro... Já me falou, vai pro banco. Tá bom. Eu não tinha visto nenhuma matéria ainda. Dia seguinte, Globo Esporte, não sei o quê, jornal. Fui ver. Aí, a gente chegou no Rio, dois dias depois teve o jogo, chegou no Rio, eu fui falar com ele. Ele falou, não, não é nada pessoal, não. Mas, pô, você não queria o Vanderlei. Me deixou no banco. Acabou o primeiro tempo 3x0 pro Vasco. Três gols do Romário. Falta o Romário de novo. E a torcida do Vasco gritando, gritando, gritando o meu nome, porque nessa ocasião a torcida eu tava brigando com o Romário, gritando o meu nome, gritando o meu nome, gritando o meu nome. Só que tava... A torcida do Vasco só gritava o meu nome. Eu no banco do Cruzeiro. Sim. Aí eu entro com... Sei lá. Uns 10, 15 minutos, tem um pênalti. Torcida canta. Aí eu bati de forma displicente. Aí isso acontece. É igual aquela história. Ah, pô, jogador de derruba técnico. Minha opinião. Diretamente, não. Indiretamente, sim. E foi mais ou menos isso. Eu bati de forma displicente. O Elton pegou o pênalti. O jogo acabou terminando 3x0 mesmo. E eu fui em casa. Minha família tava no Rio. Eu fui em casa. Quando eu tô em casa, recebo o telefone do presidente do... Eu nem voltei pra... Nem foi pra BH mais. A BH. Já ficou. Um rapaz que trabalhava comigo, foi lá buscar a minha mudança. Meu carro, essas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E principalmente, gerar muita receita? Pois é. Hoje é a sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube. Que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei. E que eu utilizo, inclusive, pra crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Tchau. 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 Tchau.